J.P. J.P. Acorda, acorda! O que foi? O Papai Noel veio aqui! Como é que você sabe? Ele esqueceu a meia de Natal aqui! É verdade! Vamos ver o que que tem dentro? Vamos! Pega o seu para dentro! Olha! Chocolate! Um pirulito de Squishy! Vamos acordar, mamãe Maria? Vamos! Mãe, acorda! 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 Mamãe, acorda! Já é Natal! Filha, são 3 horas da manhã! Então vamos ver se ainda está aqui! Vamos! Maria, o Papai Noel não está mais aqui! Mas ele comeu os biscoitos e o Leixir deixou para ele! Olha, J.P., eles deixaram nossos presentes debaixo da árvore! Mamãe, a gente pode abrir os presentes agora? Por favor! Por favor, mãe! Mãe, acorda! Acorda, mãe! Tá, pode! Pode! Aqui foi o sim, João! Vamos lá, Maria! Vamos! Deixa eu ver de quem é esse aqui! J.P., João, esse presente é para você! Ah, obrigado, Maria! Agradeço ao Papai Noel! Nossa, olha aí esse microfone gamer! Ainda bem que o Papai Noel trouxe tudo direitinho! Valeu muito a pena ter me comportado esse ano! Vamos ver aqui o próximo presente! Esse aqui é do Papai! Toma, Papai! Opa! Top, hein! Vamos ver o que é! É... Caraca, uma caixa de som para o meu PC! Viu como é que vale a pena se comportar, crianças? Olha só que eu dei! Uma caixa de som para o meu PC! Bom, só sobrou um presente! Então deve ser para mim! Mamãe, esse é seu! Opa! Nossa, até de mim o Papai Noel lembrou! Que legal! Nossa, quanta embalagem! Uma torradeira nova! Que legal! E combina com a minha roupa vermelhinha! A calça! O Papai Noel esqueceu de mim! Ho, ho, ho! Essa foi a última entrega de brinquedos do ano! Hã? Hã? Mas o que é isso? Hã? Oh, não! Esqueci o brinquedo da Maria Clara! Hã? Vamos voltar, Renas! Não fica triste não, Maria! Deve ter acontecido algum problema e não deu para entregar! Eu fui uma boa menina, não foi, mamãe? Foi! Acho bom! Hihihi! Um, dois, três! Tô instalado! Uou! Ufa! Tomara que dê tempo de entregar o presente da Maria! Ufa! 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 Ele é bem grande. Ah, danadinho. Tem outro presente aqui dentro. Aqui, faz aqui. É o meu fadinho. 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 Minha filha, como é que você consegue andar num negócio desse? Isso aqui é um braço quebrado certo. Eu sei geral. Meu amor, não se esqueça. É o overboard só com o capacete, tá? Tem uma mancha desse troço. Me ajuda. Me ajuda. Maria, vamos testar o seu overboard com o carrinho. Vamos, João. Acha que eu vou trocar as renas por esse overboard. Muito legal. Crianças, foi muito legal brincar com vocês. Mas agora eu tenho que ir embora. Ah, mas já, Papai Noel. Eu vou pra longe, meu amor. Mas não se preocupe. Se você se comportar, ano que vem eu volto. Feliz Natal, meus amores. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, boa noite. Feliz Natal, boa noite. Tchau. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se inscreveram no canal e deram seu like. E siga a gente no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal. E beijos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Êêêêê! Êêêê!